Oi, galera Angelical, estamos aqui para fazer a leitura das três cartas. Essa é a leitura da carta número um, então, para quem escolheu esse baralho aqui, a gente abriu as cartas e uma pulou. Então, eu coloquei aqui também, faz parte da leitura, mas eu vou fazer três cartas de cada um, porque conta uma história, né? Então, a gente pode reparar que o Arcanjo Raziel duas vezes apareceu e duas vezes o Arcanjo Gabriel. E quando o Arcanjo Raziel aparece, sempre a gente sabe que tem muito estudo, muita pesquisa, muita curiosidade e, na maioria das vezes, para o pessoal aqui da página, vai ser em assuntos esotéricos ou alguma coisa ligada ao seu propósito. Então, se isso não está acontecendo ainda com você, vai acontecer se você foi guiado a esse baralho. Eles estão mostrando uma ideia maravilhosa, uma ideia que foi divinamente guiada, uma ideia de algo que precisa ser feito no planeta, precisa ser feito no mundo ou na sociedade onde você estiver, que precisa de você e precisa vir através de você. E, para alguns, é uma ideia até que vocês já trabalharam antes, acharam que não deu certo, acharam que não era para vocês, porque talvez não era o momento certo ainda, e você não tinha todo o conhecimento ou maturidade para exercer isso e agora está dando vontade de retomar esse projeto e finalizar tudo aquilo que você deixou pendente lá atrás. Então, para alguns vai ser uma ideia nova, para outros vai ser uma coisa que já estava lá no seu passado e voltou, já estava lá no seu propósito, é algo relacionado com o seu propósito. Aqui eles estão pedindo para você não procrastinar, para você fazer um plano no papel, porque você está tendo muitas ideias ao mesmo tempo e você nem sabe por onde começar. Então, fazer um cronograma no papel vai ser mais fácil de você seguir. Segue aquele cronograma, coloque todas as suas ideias, os tópicos, ou no computador, né? Falar no papel é coisa das antigas, no seu celular e você pode ir adicionando dentro dos tópicos como que você vai finalizar esse projeto. E dessa vez vai dar certo, porque você também está tendo muito apoio da espiritualidade. Então, aqui são muitas mensagens, muitas ideias, muita comunicação também. Essa carta vem muito como comunicação. A mensagem dos anjos é para você seguir em frente, porque agora é o momento certo. Mesmo se não deu certo no passado, agora vai dar. Agora é sua vez. E aqui, ó, passionate, charming, brilliant, independent. Então, aqui você pode fazer tudo nesse momento, você tem essa habilidade. E helpful people. Mas o que eu sinto no helpful people não são somente pessoas físicas, mas uma ajuda maior da espiritualidade. A razão disso é porque, é o que eu estou ouvindo agora, que a espiritualidade, ela está dando um empurrãozinho em muitos trabalhadores da luz para retomarem o propósito. Então, talvez você sinta a vontade de retomar uma coisa que estava lá no passado, que ficou lá dormindo, que você achou que não queria mais, e agora está dando uma vontade louca de você fazer isso de novo. E para algumas pessoas vai ser coisa demais de uma vez. quero fazer isso, 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 um monte de projeto que reabrochou aí, que você vai precisar se organizar para fazer qual é a prioridade, qual que eu vou fazer primeiro é esse, depois esse. E aí vai trabalhando naquele papel, naquele note, para fazer um de cada vez. E todas as ideias que você vai tendo dentro de cada tópico, você vai podendo adicionar. Vai ser muito importante você fazer isso, ok? Pede sempre a ajuda do Arcanjo Raziel, do Arcanjo Miguel, para te dar coragem. Isso aqui é uma carta de sucesso, é uma carta de você, nossa, que feliz, as coisas estão dando certo, as coisas estão fluindo, porque tudo flui mais fácil quando a gente está no nosso propósito. Se não fluiu fácil, no passado, o mesmo propósito é porque ainda não estava na hora certa, ou talvez você ainda precisasse passar por outras coisas antes, outro conhecimento, ou também adquirir uma maturidade maior para certas situações. Então, precisa passar por algumas coisas pessoais primeiro, por isso que às vezes não acontece naquela hora que a gente achou que devia acontecer, mas aquilo já te deu um embasamento também para você fazer melhor dessa vez. Dessa vez, está tudo aberto, vai em frente e vai dar tudo certo. Angel Blessings!